Em relação à procrastinação, tem duas coisas que eu sempre oriento a fazer. A primeira é a gente ter clareza sobre quais são as nossas tarefas essenciais, quais são as tarefas que mais geram satisfação, quais são as tarefas que mais geram resultado para cada área de vida, para cada objetivo de vida que nós temos. E a segunda coisa, complementar a essa primeira, é a gente ter clareza sobre quais são as principais distrações que comprometem o resultado dessas tarefas, quais são as principais distrações que roubam a nossa energia. Isso é muito importante e faz toda a diferença. Então, eu resolvi preparar esse vídeo falando sobre como identificar e eliminar distrações. Se você tem interesse pelo tema, assiste esse vídeo até o final, porque é sobre isso que eu vou falar. E aí, gente? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Leonardo Guimarães, psicólogo. Eu tenho muito interesse por ansiedade e procrastinação. E lá no meu perfil do Instagram, eu falo diariamente sobre técnicas para lidar melhor com a rotina, técnicas para lidar melhor com a ansiedade e técnicas para enfrentar a procrastinação. Então, se você tem interesse por esses temas, acompanhe o meu perfil lá no Instagram, porque diariamente tem conteúdo falando sobre isso. No vídeo de hoje, então, eu quero falar sobre como identificar e eliminar distrações. As distrações são estímulos, são fatores que todos nós estamos expostos diariamente. É praticamente impossível a gente não ter nenhuma distração. Até porque tem coisas que a gente não controla. Às vezes a gente pode ser exposto a barulho na vizinhança, uma pessoa nos chamando, demandando atenção. Tem uma série de coisas que nós não controlamos. Mas nós conseguimos ter mais controle sobre alguns horários em que nós somos expostos a essas distrações e nós conseguimos lidar melhor com elas. E, principalmente, tem muitas distrações que nós podemos prevenir e eliminar. Então, só dando alguns exemplos aqui. Nós temos algumas distrações internas que incluem pensamentos, estímulos fisiológicos, cansaço, fome, sede. Isso, em alguma medida, nós podemos prevenir. Então, por exemplo, se eu vou realizar uma leitura de um livro técnico, de um livro que é um pouco densa a leitura, eu não vou realizar essa leitura cansado. Se eu estiver cansado, existe uma grande probabilidade de eu me distrair porque eu não vou ter a energia necessária para manter a atenção concentrada. Se eu vou realizar uma tarefa cognitiva por um longo período, eu vou me certificar de ter um copo d'água ao alcance das mãos, de repente um lanche, porque, conforme for passando o tempo, é natural que eu fique com fome, que eu fique com sede e é totalmente natural e compreensível que o meu cérebro dê prioridade para esses estímulos. Por mais que eu goste da leitura, por mais empolgante que possa ser essa leitura, não tem como competir com um estímulo biológico. É óbvio que o cérebro vai buscar me manter alimentado, descansado, protegido e, em segundo lugar, em questão de ordem de prioridade, talvez eu possa ter interesse pelo conhecimento, mas as necessidades biológicas são sempre uma prioridade. A gente precisa levar isso em consideração para conseguir eliminar algumas situações também. Em terceiro lugar, claro, questões de organização mesmo. Imagina como a gente consegue se concentrar num ambiente visualmente poluído, num ambiente totalmente desorganizado. Não tem como, né? Em relação a um ambiente mais organizado, com uma organização um pouco mais minimalista, mais bem estruturada, é óbvio que essa segunda opção é muito mais fácil de se concentrar e é muito mais fácil de ter um bom desempenho naquela tarefa que exige a nossa atenção. Então, a distração envolve, entre outras coisas, os estímulos visuais também. Mas o que eu quero compartilhar aqui hoje são duas estratégias que eu utilizo para identificar e eliminar distrações com mais qualidade. A primeira delas é um pequeno briefing que eu costumo realizar só para eu ter clareza. É só um checklist mesmo. É só algumas informações que eu procuro obter antes de tentar realizar aquela tarefa essencial. Isso já vai me ajudar a saber se eu posso ou não começar aquela tarefa, se eu preciso ou não fazer alguma mudança na minha rotina, se eu preciso ou não fazer alguma mudança no meu ambiente para prevenir distrações. Começar uma tarefa essencial sem ter clareza sobre essas informações pode me deixar mais propenso à procrastinação. Então, sempre que eu consigo responder com clareza, com precisão, essas informações antes, eu fico mais propenso a realizar a tarefa com qualidade. Beleza? Então, anota aí essas perguntas que eu vou te passar porque pode te ajudar bastante. Então, qual é a tarefa essencial que eu devo realizar nesse momento? Uma informação bem simples, mas que é fundamental a gente ter clareza. Não tem como a gente imaginar que a gente consiga ter satisfação realizando uma tarefa e a gente não tem clareza sobre o nível de importância sobre a área da vida que ela beneficia. Então, começamos por aí. Quais são os elementos e quais são as habilidades que essa tarefa exige de mim? Por quê? De repente eu vou realizar uma tarefa essencial que ela exige que eu esteja com energia, que eu esteja descansado. Por exemplo, atividade física. Mas pode ter uma outra tarefa essencial que ela vai me exigir silêncio. Como, por exemplo, a leitura. Então, de repente, a leitura eu consigo realizar com qualidade num nível de energia um pouco abaixo do que eu precisaria para fazer atividade física. E, de repente, a atividade física eu consigo realizar com uma relativa qualidade exposto a alguns estímulos que eu não conseguiria realizar a leitura com a mesma qualidade. Então, a gente tem que ter clareza sobre isso. Beleza? Aquela atividade essencial que eu vou realizar agora. Quais são os elementos e as habilidades que ela precisa? Eu tenho disponível nesse momento os elementos e as habilidades que ela precisa? Tenha clareza sobre isso. Vai te ajudar bastante. Terceira pergunta, ainda para prevenir distrações. Eu tenho pelo menos 30 minutos de margem de segurança para algum imprevisto em relação a essa atividade? Por quê? Porque, às vezes, a pessoa se compromete com muitas atividades num curto intervalo de tempo. E aí, qual é o problema? A pessoa tem um tempo muito limitado para aquela tarefa e ela não deixa nenhum tempo de margem de segurança. E aí, qualquer pequena instabilidade uma mensagem que ela receba no WhatsApp uma queda de dois minutos na internet alguém que chama, que pede a atenção dela alguém que solicita atenção já é o suficiente para a pessoa ficar ansiosa estressada e perder a concentração perder a qualidade do trabalho. Então, ter pelo menos 30 minutos de margem de segurança entre uma tarefa essencial e outra é fundamental. Se, por acaso, eu não puder realizar essa tarefa agora por um fator externo eu tenho clareza sobre qual tarefa eu vou realizar em forma de substituição? E aí eu posso dar um exemplo do que aconteceu comigo. Uma vez eu estava contando que eu iria realizar uma tarefa específica de uma edição de um vídeo e aí, por alguma razão, o software não estava abrindo. E era um momento que eu tinha acesso à internet que eu tinha livros que eu tinha uma série de coisas para fazer e eu perdi quase uma hora tentando abrir procurando vídeos na internet sobre como resolver aquele problema e eu não fiz uma série de coisas que eu poderia fazer. Então, eu poderia ter muito mais clareza. Bom, se eu tentei abrir o software que é o software que eu preciso para fazer uma tarefa e eu não consigo realizar aquela tarefa qual tarefa eu vou fazer no lugar? Certo? Isso é fundamental. Isso é muito importante. Então, ter clareza sobre isso me ajuda também a pelo menos otimizar o tempo e evitar a frustração. Porque é muito frustrante a pessoa se organizar para fazer uma coisa importante e não conseguir por um motivo de força maior, assim, por um fator externo. A questão é se eu tenho clareza sobre qual tarefa realizar naquele lugar eu não fico exposto a essa frustração. Eu não fico tão prejudicado com isso. E aí eu evito frustração, cobrança, ansiedade eu tenho mais qualidade na organização da minha rotina e assim por diante. E por fim, só para finalizar essa parte de perguntas e informações, é qual o tempo máximo que eu tolero realizando essa tarefa sem que eu perca a qualidade da tarefa por conta de cansaço, de estresse ou algo nesse sentido? Em resumo, qual é o tempo máximo que eu tenho capacidade de realizar essa tarefa com qualidade? Por quê? Porque é muito comum a gente começar a perder a qualidade na tarefa a partir de um certo tempo, tá? Alguns estudos, algumas pessoas comentam aí que a gente deve manter no máximo 30 minutos de foco em cada tarefa, tá? Outras pessoas falam em uma hora, 45 minutos seja como for o fato é que algumas pessoas têm muita propensão a ficar com o pensamento acelerado quando elas fazem muitas tarefas ou fazem por um longo período. A gente consegue experimentar isso na nossa vida pessoal. imagina que você esteja com muita energia tenha organizado bem a rotina e você pega um livro pra ler. Se você fica lendo esse livro por duas horas é muito provável que aconteça uma das duas opções ou você vai cansar vai ter menos qualidade vai ter menos condições de manter a atenção na leitura ou você vai ficar com o pensamento acelerado e aí pode ficar agitado e pode ter prejuízos nas tarefas seguintes. Isso por conta do estresse por conta da ansiedade não vou entrar em detalhes aqui de mecanismos neurais que fazem com que o pensamento fique acelerado por conta do estresse mas é inegável se a gente ultrapassa um limite que a gente tolera realizando aquela tarefa é óbvio que a tarefa vai ficar com menos qualidade então ter clareza sobre isso também é fundamental. E agora eu quero mostrar pra vocês aqui uma tabela bem simples é uma das tabelas que eu utilizo lá no protocolo da rotina otimizada mas que eu gosto de utilizar porque é só pra pessoa ter clareza mesmo só pra pessoa começar na verdade a monitorar a rotina dela então a pessoa começa a entender qual seria a tarefa principal que ela realizaria naquele momento e quais distrações a rotina dela naturalmente proporciona sem perceber a gente consegue às vezes manter algumas distrações de uma forma habitual ou seja, a gente cria o hábito de ter aquela distração naquele horário vou dar um exemplo imagina a pessoa que ela tenta realizar uma leitura ou estudar um idioma às 10 horas da manhã e por coincidência às 10 horas da manhã também é um horário que ela fica com as redes sociais muito ativas com muitas pessoas solicitando atenção com muitas pessoas cobrando com muitos clientes entrando em contato e imagina que a pessoa esteja realizando a leitura com o celular ao lado e com as notificações ativadas qual é a probabilidade da pessoa conseguir se concentrar de fato naquela leitura? É mínimo só que às vezes a pessoa nem presta atenção que ela está fazendo isso às vezes a pessoa nem tem clareza que a rotina dela naturalmente expõe ela a essa quantidade de distrações certo? então é muito importante a pessoa começar a monitorar isso porque isso ajuda a pessoa a eliminar ou pelo menos minimizar o impacto dessas distrações um exemplo bem simples que a gente pode adotar bom, se eu quero ler um livro às 10 horas da manhã e eu já entendi que às 10 horas da manhã é o horário que eu estou mais exposto às redes sociais no dia seguinte eu vou tentar deixar o celular longe de mim vou deixar o celular desligado vou deixar o celular sem internet porque assim eu diminuo o impacto dessas distrações certo? e aí tem uma outra coisa também a gente aprende a eliminar essas distrações e aprende a fazer substituições de horário então se eu começo a ver que na minha rotina por exemplo às 11 horas da manhã é um horário que eu sou muito solicitado por algumas pessoas da minha família beleza? e justamente nesse horário eu tento realizar tarefas que exigem muita atenção certo? eu não estou favorecendo a execução dessa tarefa tá? assim, não vou entrar no mérito aqui se a gente deve ou não estabelecer limites se deve ou não apostar no diálogo se as pessoas que convivem conosco tem ou não a obrigação de entender que nós estamos ocupados tá? mas o fato é independente de tudo isso é óbvio que se você substitui essa tarefa para um outro horário onde a solicitação externa é muito menor pelo menos fica muito mais fácil realizar essa tarefa certo? então é uma outra coisa que a gente pode começar a fazer eu começo a naturalmente identificar qual horário eu tenho mais distrações e qual horário eu tenho as melhores condições para realizar aquela tarefa beleza? e só para finalizar então tem uma outra coisa que essa tarefa me ajuda a fazer também que é identificar os pensamentos aqui eu chamei de pensamentos obsessivos que são aqueles pensamentos que a gente não controla basicamente tá? aqueles pensamentos intrusivos aqueles pensamentos que nos incomodam de fato por quê? imagina que a pessoa tenha esteja realizando uma tarefa uma leitura por exemplo e ela já percebeu que sempre que ela está lendo um livro ela começa a se preocupar com o trabalho ela começa a pensar em tarefas que estão acumuladas uma coisa que acontece muito assim, algumas clientes que eu acompanho sofrem com isso sempre que elas estão tendo uma atividade de lazer lendo um livro assistindo um filme, uma série elas começam a sentir culpa e se preocupar com as tarefas do trabalho que estão acumuladas começam a achar que deveriam estar produzindo então esse pensamento de eu deveria estar produzindo ele é um pensamento obsessivo ele é uma distração só que é uma distração interna e é uma distração que muitas vezes a pessoa nem interpreta como distração a pessoa nem percebe o quanto esse pensamento está comprometendo a qualidade da rotina dela tá? então ao preencher essa tabela diariamente a pessoa começa a ter clareza também sobre as distrações internas sobre os pensamentos que comprometem a qualidade das tarefas essenciais é claro que existem muitas outras técnicas que eu utilizo também eu tenho um programa de acompanhamento individual que é o protocolo da rotina otimizada que eu uso para auxiliar pessoas que sofrem com procrastinação e ansiedade não teria como compartilhar todo o conteúdo que eu utilizo aqui nesse vídeo mas espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês caso vocês tenham alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários certo gente? obrigado pela atenção então até o próximo vídeo e só lembrando quem assistiu até agora se inscreve aqui no canal compartilha esse vídeo aqui com alguém que pode estar sofrendo com procrastinação com ansiedade e me segue lá no Instagram também porque todos os dias tem conteúdo sobre ansiedade e procrastinação beleza? valeu